Alegrai-vos sempre, Mucemiu, outra vez vos digo, alegrai-vos, veja a vossa equididade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Carna de São Paulo aos Filipenses, 4, 5. Com essa mensagem bíblica nós iniciamos o pronunciamento, saudando, cumprimentando aqui o nobre presidente, Otelino Neto, em exercício deste ato aqui, representando esta casa na presidência, como também extensiva aos nobres parlamentares, à imprensa, à galeria, a todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão. Que Deus possa estar sempre nos abençoando. Mas, Senhor Presidente, o motivo hoje de nós iniciarmos o nosso pronunciamento, aproveitando um pequeno expediente, é para destacar a necessidade de todos nós, todos os deputados, estarem juntos em torno de uma causa comum, que é a melhoria do atendimento do sistema ferribote no Estado do Maranhão. Mais uma vez, nós estamos subindo a esta tribuna para pedir a melhoria e vamos justificar o porquê. Infelizmente, senhores e senhores, senhores e senhores deputados, nós precisamos melhorar porque não é justo que o cidadão, ele saia, por exemplo, da Baixada Maranhense, ali de Pinheiro e municípios vizinhos, tenha se deslocar até o Cujup e chegando lá ele não tem passagem ou então o ferro está cheio ou tem uma fila de espera que, infelizmente, é uma fila que traduz a inoperância de um sistema que precisa melhorar. Eu digo isso porque eu estava na Baixada Maranhense, tive a oportunidade de participar do aniversário de Pedro Rosário, daqui a pouco eu vou falar mais sobre esta agenda, inclusive estava presente lá o nobre deputado, todos os deputados que fazem parte ali da região, mas de forma especial o nosso amigo Maranhãozinho, Josimar Maranhãozinho, estava lá junto conosco no aniversário de Pedro Rosário. E lá também, registrando, estávamos também acompanhados o presidente da Câmara de Pinheiro, Eliseu de Tantã, mas vou ter a oportunidade de falar da sua gestão daqui a pouco. Mas eu quero nos posicionar com relação ao ferro e boche, porque da Baixada Maranhense eu tive a oportunidade, claro, de retornar pelo ferro e eu o fiz indo realmente ao Cujup para chegar a tempo da sessão ontem, mas infelizmente não houve condição de chegar a tempo da sessão, cheguei depois por conta do ferro e boche, por conta de uma fila de espera que, infelizmente, como já disse, traduz a inoperância do que precisa ser combatido, que é a falta de qualidade no sistema de atendimento do ferro e boche. Deputado Bira do Pindaré, nós que iniciamos essa luta, tivemos a oportunidade de fazer uma visita em loco através do requerimento da nossa autoria, porque fizemos o requerimento solicitando a vistoria desta casa para acompanhar os serviços de transporte do ferro e boche, porque o internauta indignado, traduzindo o anseio, traduzindo o que realmente desejavam aqueles que ali fazem no dia a dia e utilizam aquele sistema de transporte, querendo melhorias, fez uma postagem indignada, deputado Souza Neto, com a situação, o caos realmente de um sistema que precisa melhorar, eu digo caos no que se refere à falta de algumas condicionantes que devem ir ao encontro da qualidade no atendimento dos serviços. Por que estou dizendo isso? Porque não tem compra de passagem pela internet, nós temos aqui, inclusive, está aqui um laudo de vistoria que, inclusive, nos foi encaminhado pelo PROCOR, que nos acompanhou durante a vistoria. Está todo especificado o que é necessário. O próprio PROCOR, através de uma iniciativa que é importante, de colocar à disposição a venda de passagens em Pinheiro, porque se as operadoras, se as empresas que operam no sistema ferro e boche disponibilizarem seus servidores para estarem ali viabilizando a venda de passagens lá em Pinheiro, não tem necessidade de ninguém sair de Pinheiro ou da região, dos municípios vizinhos, para se deslocar até o Cujup, para lá saber que não tem passagem, para saber que tem uma fila de espera e que, dependendo do horário e da quantidade de veículos, podem ou não viajar. Então, é algo que é um desrespeito ao consumidor. Foi assim que, infelizmente, aconteceu conosco e é assim que acontece com centenas de milhares de maranhenses. Então, nós estamos aqui com o objetivo de defender o povo do Maranhão e a nossa defesa é plena. Nós vamos buscar o resultado. Por isso que eu solicito ao nosso presidente, o ancho da comissão, que nós possamos urgentemente direcionar nossos esforços para mais uma audiência pública, chamando as empresas, chamando o PROCOR, elaborando um termo, um TAC, um termo de ajuste de conduta, antes mesmo de haver licitação, porque é o que nós vamos querer, um processo licitatório que atenda às exigências das necessidades do consumidor, que possa realmente melhorar o sistema de serviço do FerriBot, mas enquanto não acontece a licitação, que as empresas assinem um termo de ajuste de conduta, disponibilizando vendas de passagens pela internet. Sr. Presidente, eu comprei as passagens do Ferri, deputado Francisco, só que eu tive que ir em outro veículo. As passagens ficaram em um veículo ou outro, mas só que eles não tinham controle que eu tinha comprado as passagens. Como aconteceu comigo, acontece com todas as centenas de milhares de maranhenses que trafegam, que utilizam o FerriBot. Então, nós precisamos melhorar vendas de passagens pela internet, fundamental. Também, sistema de comunicação. Você chega no Cujup, você não tem como ligar para ninguém. As operadoras não funcionam ali no sistema. E eu não entendo porque passam milhares de pessoas por ali. E eu, inclusive, em função disso, mais uma vez, aproveitando a Comissão de Direitos Humanos, que eu fui presidente, nós fizemos um trabalho junto às operadoras. Eu vou solicitar que as operadoras venham de novo a esta casa para apresentar um plano de melhorias no sistema de telefonia, em função do FerriBot também. Vamos cobrar para que eles possam estar ali, sim, operando, porque são maranhenses que utilizam aquele sistema de transporte e que podem estar se comunicando, mas que ficam sem comunicação quando chegam ali naquela área. Entre outras ações, a melhoria, por exemplo, no conforto interno do FerriBot, você fica em cadeiras desconfortáveis, infelizmente, é uma hora, um pouquinho mais de travessia. Então, é o desconforto que o passageiro ali enfrenta. Precisamos, não só da internet a bordo do Ferri, das cadeiras acolchoadas, do sistema realmente que atenda às necessidades do FerriBot. Exatamente, deputado Vinícius, nós precisamos melhorar e vamos perseguir o resultado. Assim como nós fizemos em resolver um problema histórico da região metropolitana, todos os parlamentares estão unidos em torno desse mesmo objetivo. Nós precisamos melhorar porque todos nós trafegamos ali, utilizamos. O deputado Vinícius está chamando a atenção para a questão dos banheiros. Realmente, nós precisamos melhorar, eu digo, a qualidade do atendimento como um todo. Deputado Anitta Mello, precisamos realmente, todos nós tivemos voto na Baixada Maranhense, esta casa precisa se unir em defesa dos usuários do sistema de transporte chamado FerriBot. Precisamos melhorar a sua qualidade de atendimento. Por isso que o PROCOR, como parceiro, daqui eu quero agradecer ao nobre amigo Duarte Júnior, que esteve junto conosco fazendo a fiscalização com sua equipe de trabalho e que produziu esse relatório importante que foi encaminhado à comissão e que nós vamos solicitar com a maior brevidade possível que nós possamos vir a esta casa, que as empresas venham a esta casa em respeito aos consumidores, em respeito ao Parlamento, em respeito ao Estado e inclusive chamo a atenção, vou chamar a atenção do órgão hoje responsável pela fiscalização do sistema de transporte do Maranhão, que nós sabemos que é importante hoje, que foi criado por esta casa, aprovado por esta casa, uma ação do Poder Executivo, mas que foi aprovado por nós, parlamentares, que nós criamos a oportunidade da Agência de Mobilidade Urbana, que é a MOB, legislar, organizar um sistema de transporte. E eu quero chamar a atenção do nobre presidente desta importante instituição, que é a MOB, que assumiu a responsabilidade, que o doutor Lauro, que assumiu a responsabilidade de conduzir essa sistemática, que ele possa realmente oficializar as empresas, possa convidá-las a assinar um TAC, porque o Estado tem a concessão, o Estado tem toda a prerrogativa de direito e deve exigir, não deve retroagir em nenhum momento na garantia dos direitos do cidadão. O Estado deve exigir qualidade no atendimento do sistema ferry boat. Por isso que, mais uma vez, faço esse pronunciamento em defesa dos baixadeiros, dos nossos irmãos e irmãs que precisam desse sistema de transporte. Digo isso, senhor presidente. Para finalizar, pedindo aqui a compreensão de V. Exª e dos novos parlamentares, por ser um assunto instigante, eu queria, inclusive, fazer referência à MA, porque, quando eu não tive a oportunidade de ser atendido pelo ferro e bocho, eu tive que vir pela MA que corta a Baixada Mariense, se eu não me engano, a MA 010. E a MA, mais uma vez, trafeguei pela importante via e está em condições intrafegáveis. De Pinheiro a Vitória do Mearim está em condições quase intrafegáveis. Ruins, péssimas as condições. Nós precisamos melhorar o sistema, aquela estrada precisa ser melhorada urgentemente, então faça esse apoio aqui à Secretaria de Infraestrutura, ao senhor secretário Cleiton Oleto, ao nobre governador do estado do Maranhão, que se sensibilize com os baixadeiros, que possa direcionar todos os esforços e melhorar aquela importante MA que corta a Baixada Maranhense, que ali passam milhares de maranhenses, que infelizmente tem seus carros. Eu passei nessa via em vários veículos quebrados na estrada, inclusive o nosso veículo também ficou com avarias no freio, em função dos inúmeros buracos. precisamos melhorar a qualidade do atendimento aos nossos irmãs e irmãs maranhenses. Então, essa inquietação nossa é a inquietação dos maranhenses. Temos pressa, precisamos resolver problemas do Maranhão e me comprometo aqui em ser uma voz em defesa desses anseios e aqui estou fazendo, cobrando mais uma vez, não só a melhoria no sistema de ferro e bojo, mas também das nossas maras viárias que ajudam o transporte, no caso da MA, que corta a Baixada Maranhense. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.